Segura a vaqueira E agora eu tô de boa, tô chamando atenção Porque agora eu tô pegando a filha do patrão Todo mundo já sabe que isso é ruim pra mim Porque se ele souber, pode até ser o meu fim Mas já que ele não sabe, eu vou aproveitar E na fazenda dele agora eu quem vou mandar A princesa da fazenda, que todos cobiçavam Mas foi pelo vaqueiro Que ela ficou encantada Ai, pode descer o isso, cerveja bem gelada Eu tô na bagaceira e não quero saber de nada E se o patrão quiser acabar com minha farra Eu digo que a filha dele agora é minha namorada Pode descer o isso, cerveja bem gelada Eu tô na bagaceira e não quero saber de nada E se o patrão quiser acabar com minha farra Eu digo que a filha dele agora é minha namorada E agora eu tô de boa, tô chamando atenção Porque agora eu tô pegando a filha do patrão Todo mundo já sabe que isso é ruim pra mim Porque se ele souber, pode até ser o meu fim Mas já que ele não sabe, eu vou aproveitar E na fazenda dele agora eu quem vou mandar A princesa da fazenda, que todos cobiçavam Mas foi pelo vaqueiro Que ela ficou encantada Ai, pode descer o isso, cerveja bem gelada Eu tô na bagaceira e não quero saber de nada E se o patrão quiser acabar com minha farra Eu digo que a filha dele agora é minha namorada Pode descer o isso, cerveja bem gelada Eu tô na bagaceira e não quero saber de nada E se o patrão quiser acabar com minha farra Eu digo que a filha dele agora é minha namorada Vai, vai, eu chamei o vaqueiro Esse é Cristian Ferrari, o vaqueiro dos paredões Esse é o play, vai dar vaquejada estourada, menino Bota o forro nelas Tenho vida de rei, pra mim não falta nada Meu cavalo é importante, campeão de vaquejada Eu só ando na grife, sou top dos vaqueiros Meu carro é um jatinho Esse não vai fazer Vamos embora pra vaquejada Ficar de boa depois de dar balada Eu já comprei uma carreta de uísque Um caminhão de gelo E cuida ligeiro Que tudo é por conta Do boy fazendeiro Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no boy vaqueiro, pensa em mim Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no boy vaqueiro, pensa em mim Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no boy vaqueiro, pensa em mim Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no caceteiro, pensa em mim Vamos embora pra vaquejada Ficar de boa depois de dar balada Eu já comprei uma carreta de uísque Um caminhão de gelo E cuida ligeiro Que tudo é por conta Do boy fazendeiro Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no boy vaqueiro, pensa em mim Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no caceteiro, pensa em mim Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no boy vaqueiro, pensa em mim Sou vaqueiro estourado e bem novinho Se pensa no caceteiro, pensa em mim Puxa vaqueiro sim O mais caceteiro é Christian Ferrari Se a playboy da vaquejada que está conquistando o Brasil Bota o forró nelas Ela chega provocando Ela é toda estilosa Com a marquinha de biquíni Ela é muito gostosa Tem um jeito que encanta Ela é uma tentação Ela sabe que eu piro Fico cheio de tesão Eu já tô passando mal Só de ver ela dançando No solinho sensual E treme, 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 treme que eu já tô passando mal Treme, 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 treme Com um solinho sensual, treme, 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 que eu já tô passando mal Treme, 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 com um solinho sensual Ela chega provocando, ela é toda estilosa E com a marquinha de biquíni, ela é muito gostosa E tem um jeito que encanta, e ela é uma tentação Ela sabe que eu piro, fico cheio de tesão Eu já tô passando mal, só de ver ela dançando Com um solinho sensual, olha o solinho novinha Treme, 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 que eu já tô passando mal Treme, 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 no solinho sensual Treme, 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 que eu já tô passando mal Treme, 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 vamos no solinho sensual Vem novinha, vem Treme, 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 que eu já tô passando mal Treme, 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 vamos no solinho sensual Treme, 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 que eu já tô passando mal Treme, 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 vamos no solinho sensual Vai, bota forro nelas Alô, novinha, vem sentir a pegada do vaqueiro, Christian, vem Oh, vaqueiro, e aqui o vaqueiro também sofre, menino Bota forro nelas Todo mundo diz o que os olhos não vê, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui num bar, bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas estou, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar num bar, beber pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me buscar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô lhe chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos não vê, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui num bar, bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente E se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas estou, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar num bar, beber pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me buscar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô lhe chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Minha mulher me deixou por causa da vaquerama Minha mulher me deixou por causa da vaquerama Pega a menina nova e seca litro de cana Vou só tomando cana Pega a menina nova no rastro da vaquerama Vou só tomando cana Pega a menina nova no rastro da vaquerama Se eu chego no forró E só tomando cana Só tomando cana Pega a menina nova no rastro da vaquerama Pega a menina nova no rastro da vaquerama Puxa meu raquerama Puxa meu raquerama Puxa meu raquerama Minha vida no rastro da vaquerama Minha vida de vaquerama Anda armada Anda armado até os dentes Vai chover Chuva de bala Puxa meu raquerama Se nós topar frente a frente Eu quero encontrar com ele Eu vou é mostrar pra ele Que o vaqueiro é mais valente Oh Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta E cavar ligado completo o vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Puxa meu vaquer Puxa meu vaquer Oh Oh Meu parceiro Mirasmar Jota Cruz Ações Eu sou um vaqueiro E resolvi casar Pra não ficar sozinho E me sentir melhor Mas a minha sorte Virou um azar Pois a minha vida Se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Vi a minha vida Virar um tormento Quando o padre diz Marido e mulher Juro que tremi nesse juramento Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta E cavar ligado completo o vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta E cavar ligado completo o vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Você me deixou dizendo que não Que não me queria nem banhava ô Mas quebra jura Quando me avisa Cheiro de estrume com roupas ficou Você não assume que gosta de mim Barro ou na pista Não me deixa quieto Beijo de vaqueiro É feito uma droga Quem pega uma vez Quer pegar direto Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta E cavar ligado completo o vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solter Casamento deixa sua pressão alta E cavar ligado completo o vaqueiro E cavar ligado completo o vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Bora vaqueiro Renome de encanto, produções e evento Meu vaqueiro já vai restaurar Esse é o clima da vaquejada menino Fui uma festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa Escutei logo o boato Tome cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual o gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigão E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei um caralho Corri com ele em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo à procura da baixada Deixando pedra e carcungueira arrancar E pega ele lá dentro de um grudilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele num tronco de aroeira Ficou o cheiro da casca da catingueira Com meu chapéu na perneira e no jibã Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Morri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Morri no mato e honrei minha profissão Eu sou vaqueiro e meu esporte é do tipo ostentação Com carro de luz, cavalo, cabo, o repórter O paredão dentro de um arranjo e roubo Notado de mulher Usa o uísque é importado É que a mulherada quer respeitado Considerado, chega botando pressão Se liga e chegou o vaqueiro no paredão Agora são as novinhas Eu disse vem novinha, cola no vaqueiro Vamos tomar o uísque, tô pronto pra desmantelho Vem novinha pro vaqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque, a poeira abaixa no chão Vem novinha, cola no vaqueiro Vamos tomar o uísque, tô pronto pro desmantelho Vem novinha pro vaqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque Pra poeira abaixa no chão Vem novinha pro vaqueiro Vamos tomar o uísque, tô pronto pro desmantelho Vem novinha pro vaqueiro ostentação Aqui nós derramo o uísque, a poeira abaixa no chão Vem novinha, cola no vaqueiro Vamos tomar o uísque, tô pronto pro desmantelho Vem novinha pro vaqueiro ostentação Vem novinha pro vaqueiro ostentação Pra poeira abaixar no chão Joga pra cima, meu vaqueiro Bota forro nela Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada E não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada E não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Puxa meu vaqueiro Em nome de encantos, produções e eventos Meu vaqueiro já tá restaurado Vem! E só por você mudei Pra te ver como namorada Mas por favor não me peça Pra deixar a vaqueijada Por você fingir mais Enchei até de beber Mas sem minha vida de gado Eu prefiro logo é morrer Que pequeno que eu venho Correndo oi no sertão Pra depois que eu vira homem Mulher vim botar pressão Não toco mais no assunto Essa vida eu não deixo não Você é o meu amor Mas vaqueijada É minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada Tchau mulher, e não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada Tchau mulher, e não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Bota forro nelas Esse é o vaqueiro Cristiano Ferrari Estourado, meu Brasil E só por você mudei Pra te ter como namorada Mas por favor não me peça Pra deixar a vaqueijada Por você fingir mais Enchei até de beber Mas sem minha vida digada Eu prefiro logo é morrer E de pequeno que eu venho Correndo boi no sertão Pra depois que eu viro a homem Mulher vim botar pra você Não toque mais no assunto Essa vida eu não deixo não Você é o meu amor Mas vaqueijada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada Tchau mulher, e não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada Tchau mulher, e não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida Eu não troco por nada Tchau mulher, e não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaqueijada E não você Tchau mulher, tô indo pra vaqueijada É meu estilo de vida, eu não troco por nada E não me peça pra escolher Se não é claro, escolha o vaquejado e não você Puxa meu vaqueiro, bota forro nelas Quando fala que me ama, penso logo que é verdade Mas a noite em nossa cama, vejo que é falsidade Faz barulho quando briga, até rola palavrão Mas a gente se desculpa, faz um brinde com tesão Nossa cama faz barulho, acorda toda vizinhança O teu sussurro no ouvido me engana Penso logo que me ama Nossa cama faz barulho, acorda toda vizinhança O teu sussurro no ouvido me engana Penso logo que me ama Quando fala que me ama, penso logo que é verdade Mas a noite em nossa cama, vejo que é falsidade Faz barulho quando briga, até rola palavrão Mas a gente se desculpa, faz um brinde com tesão Nossa cama faz barulho, acorda toda vizinhança O teu sussurro no ouvido me engana Penso logo que me ama Nossa cama faz barulho, acorda toda vizinhança O teu sussurro no ouvido me engana Penso logo que me ama Nossa cama faz barulho, acorda toda vizinhança O teu sussurro no ouvido me engana Penso logo que me ama Nossa cama faz barulho, acorda toda vizinhança O teu sussurro no ouvido me engana O teu sussurro no ouvido me engana Penso logo que me ama Que me ama Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, porta invocada Sou playboy, eu sou vaqueiro O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro Rebendo o meu avô, arranca a tampa e manda boi Que o vaqueiro chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada e a mulherada pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O abô e a pua Tô na vaquejada, tô no desmantelo Garçom me abasteça com cervejo e escongelo Tô na vaquejada, cavalo selado Sou playboy, eu sou vaqueiro O estouro do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Garçom me abasteça com cervejo e escongelo Tô na vaquejada, cavalo selado Sou playboy, eu sou vaqueiro O estouro do gado Puxa, vaqueiro! Em nome de cantos, produções e eventos, meu parceiro 719 91620460 Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Festa de marão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada Sou playboy, eu sou vaqueiro O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro Herdei do meu avô Arranca a tampa e manda boi Que o vaqueiro chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada e a mulherada pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O abor e a toada Spr 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 Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueira Não precisa de forma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Poxa meu vaqueiro Em nome de cantos, produções, meu vaqueiro já tá restaurado Bota de bico vindo, chapéu de cor e jibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Hilux puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher O vaqueiro tá escolhendo Só pega quem ele quer Por isso que eu digo assim Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de forma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Poxa meu vaqueiro Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Vai Meu ex-amor se não for perde muito Tem me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e choca E o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa e caso você mude Rimel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem ser que morder Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Oh, minha roqueira Eu disse lê, lê, lauê Lá, 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 uê, lá, lá, uê, lauê, lauê Lê, lê, la, uê, la, lá, uê, la, lá, uê, la, uê, la, uê Por causa dessa mulher, tô num beco sem saída Minha vida é mal vivida, porque ela não me quer Feito romero sem fé, vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Puxa, vaqueiro, vai! Lê, lê, la, uê Lá, 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 uê, lá, lá, uê, la, uê, la, uê, la, uê Lê, lê, lá, uê Lá, 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 uê, la, uê, la, uê, la, uê, la, uê Namorei uma mulher na festa de vaquejar, menina nova e sensata desse escorpinho de viol Acordei de manhozinho com o sol pela janela, levantou e foi embora e eu fiquei pensando né Depois saí pelas ruas tentando lhe encontrar, na avenida no barzinho, sem ela não quis voltar E a noite foi chegando e eu bebo na budé, a noite eu dormi na praça, mas dormi pensando né E eu fiquei desse jeito, um vaqueiro apaixonado, levando a vida de gato, perguntando aonde foi Aquela mulher ingrada, feito atriz de nové, posso até errar o boi, mas erro pensando né Se vou dirigir o carro, faço a maior confusão, piso no acelerador, é a minha solução Me afirmo na direção, esqueço o freio na bangué, posso andar na contramão, mas ando pensando né Quando eu chego na festa, já vou cantando tuar Tomando cana no bar, num trelo ou numa barraca Já vou cantando repém, pras mulheres cinderé Meto a cara na cachaça, mas bebo pensando né Quando eu chego no bar, peço uma pra beber O garçom pergunta por que, eu fico assim desse jeito Batendo cana no peito, e olhando da janela Eu respondo esse é meu jeito, de tentar esquecer ela Batendo cana no peito, e olhando da janela Eu respondo esse é meu jeito, e tentar esquecer Puxa meu raquel Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Eu comecei a namorar muito cedo com você Em seguida me casei, aí eu me ferrei Gostava de sair, passou a ser prisioneiro A noite ficava em casa e trabalhava o dia inteiro Mas eu vou tirar essa coleira Vou voltar, a bagunça é o meu lugar Se não quer viver com cachaceiro Então pede pra se separar Que eu não vou mudar Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Eu comecei a namorar muito cedo com você Em seguida me casei, aí eu me ferrei Quem gostava de sair, passou a ser prisioneiro A noite ficava em casa e trabalhava o dia inteiro Mas eu vou tirar essa coleira Vou voltar, a bagunça é o meu lugar Se não quer viver com cachaceiro Então pede pra se separar Que eu não vou mudar Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Levante o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e é cabeça de solteiro Vai, bota forro nelas Essa é a pegada do vaquete diferente, menino Poxa meu vaquete Quem é casado e é cabeça de solteiro 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 Obrigado.